Camila e Lauren juntas em L.A. Chai e Michels entre Cameron Maquiadora da Lauren expondo Camila e Lauren Jair All we broke no Brasil Isso e muito mais agora no plantão fucking sapatão Gente, seguinte, mais um plantão sapatão no ar E hoje, gente, sério, liga logo o modo Alice Mas liga pesado, bota Alice no ar, caralho E hoje o plantão, graças a Deus, Jesus Me deram conteúdo de qualidade para fazer aqui no canal Eu vou começar logo falando de All we broke que vai estar no Brasil este ano Quando, Luiz, não sabemos O que sabemos é que a All we deu entrevista aí para o portal, né, no Brasil E disse que é uma prioridade Tá vendo, gente, por isso que a gente tinha que ter o quê? Uma All we broke como presidente do Brasil Porque a prioridade dela é os brasileiros Não é como, né, esse presidente que temos hoje Que a prioridade é o quê? O negócio dos Estados Unidos, não é mesmo? O meu jogo, pois eu amo a Disney e nunca fui Mas assim, a prioridade da All we é vir para o Brasil Não é mesmo? Este ano ainda ela vai vir Você vai, Luiz? Provavelmente não Não é mesmo? Já estou sofrendo aí Por BTS que tá vindo e eu não vou Por Shawn Mendes que tá vindo e eu não vou O Rock in Rio está vindo e eu não vou E Sandy e June que voltaram, né Mas voltaram na época errada Voltaram na época que eu ainda não tenho o negócio dos dinheiro Para aí Então assim, só me resta mesmo chorar, não é mesmo? Não vou pra nada, gente Outro é sempre igual As folhas caem no quintal Só não caiu, meu amor Pois não tem jeito não É imortal Tá, mas vamos para o que interessa Porque assim, gente Camila e Lauren Estão juntas aí Num negócio de LA Los Angeles Para quem não sabe Para quem não é íntimo E quem não chama de LA Sim, bora para os fatos Vamos para os fatos A Lauren estava aí cuidando da pele Não é mesmo? Me dá, Lauren Um produto, um renew desse, querida Porque a gente usa a jaquete Mas aqui não Aqui a jaquete não se cria A Lauren disse E estava aí cuidando da sua beleza Né Num spa Num salão de beleza E deixa eu ver o nome aqui Porque eu não decorei Crystal clean skin and beauty A Lauren estava lá Não é mesmo? Cuidando do que Deus Quando Deus te desenhou Ele estava pensando em Camila Aí, meus amores Até aí tudo bem, não é mesmo? Ela fez essa permuta, né? Postou no stories Que estava fazendo Não é mesmo? Não pagou nada Só fez essa permutinha maravilhosa Não julgo faria o mesmo Se eu também fosse famoso Mas aí o que acontece? Quem estava em LA também Esporádico Quem estava em LA, né? Nessa mesma tarde fatídica Nessa mesma noite fatídica Quem estava lá era Camila Fucking cabelo Isso mesmo A mina do I'll never be Não vou cantar Queridos Aqui não Camila, a gente estava com o Roger Ok Eles foram jantar Em um negócio de um restaurante Pasmem, né? Sinusite, né? Mãe de Camila Não estava com ela Né? Camila deve ter tomado um remédio Né? E a Sinusite saiu O embuste, né? Do contrato Não estava com ela também E... Mas assim, Luiz A lei é tão grande A lei não é um ovo, querido A lei é gigante Enquanto uma está numa ponta A outra está em outra Então você está erradia... Aqui não, Piracanais Aqui vocês não se criam, meus amores Elas estavam a duas ruas No negócio mesmo do Uber Né? Que você pega Que a Camila deve ter usado O negócio do Uber É da dois minutos De onde uma estava e a outra E estava também, não é mesmo? Então assim, gente Eu estou dizendo Que elas se encontraram Eu estou dizendo Que elas estavam ali se comendo Eu estou dizendo Que a unha da Lauren Né? Percebam que todos os dedos A unha está grande Mas tem uma ali, ó Né? E tem uma que está pequena Eu estou dizendo Que é coincidência Jamais Eu não estou Eu estou induzindo vocês A acreditar numa coisa Que não erra Eu não estou, gente Pelo amor de Deus Supletivo Pelo amor de Deus Supletivo Me permita Mais que alguma Caroça no angu Tem, queridos Assim, gente Pra, né? Já que a gente veio aqui Vamos foficar toda A minha teoria É a seguinte Elas estavam E elas juntas Né? A Lauren disse Meu amor Eu preciso ir ali No salão Tá bom? Aí a Camila falou Tudo bem, querida Eu vou ali, né? Filar uma boia Junto com o meu agente E foi para o restaurante Né? Mais próximo Do lugar Onde a Amada Estava ali Cuidando da beleza O Roger Pra vocês terem uma ideia Entrou com a Camila Mas, pasme Na hora de sair Camila saiu sozinha Na certa A Lauren disse Querida Já saí Né? Pega o Uber aí E vem-te embora Me buscar Meu meu Ai, Camila Ai, que gostoso Camila Pega o Uber Camila Deu tão baratinho Camila Pega o Uber X Pelo amor de Deus Gente, sério Sério, sério Eu posso estar viajando Eu posso estar viajando demais Né? Eu posso estar recebendo a fumaça da macunha da Lauren Aqui em Salvador Mas E aí tem, aí tem Não é mesmo? Porque a Camila só aparece hoje em dia com quem? Com sinusite Tem dois encostos, Camila Sinusite Num lado Né? E mete o de outro Fica aqui assim, ó Peso Nas costas dela Logo esse dia Que a Lauren tá no mesmo lugar que ela A dois minutinhos de distância A Camila disse Aqui não Aqui você não se cria Sinusite Por favor Vai lá cuidar de tua outra filha Prepare-me Você tem outras filhas Vai cuidar dela, querida Não é mesmo? Aqui não Contrato Vai lá pra Inglaterra Contrato pelo amor de Deus Mas assim, gente Pelo amor de Deus Longe de mim Longe de mim Tá induzindo vocês A acreditar em algo que não é real Pelo amor de Deus Não é isso que eu quero Eu não quero isso Pelo amor de Deus Não façam isso Crianças em casa Por favor Mas assim Eu trouxe fatos Eu trouxe fatos concretos aqui Né? Acredita quem quiser Não é mesmo? O outro fato concreto Que traga Tá? É a maquiadora da Lauren Né? Que postou uma foto da Lauren Com a legenda de uma música E aí, gente A gente não tem como dizer que não Mas foi a legenda da música Que a Camila Foca em Cabelho Estava escutando Ai, supletivo Supletivo Pelo amor de Deus Supletivo Cadê a minha interpretação de texto Supletivo Que você não me ensinou Porque, gente Pelo amor de Deus Casa comigo aqui Chega Chega mais A minha teoria é a seguinte Camila foi levar Né? A Lauren Na maquiadora Ouvindo esta canção Então, a maquiadora ficou com essa canção na cabeça Não é mesmo? Ai, na hora Né? De postar a foto da Lauren Ela pensando em uma música Ficou na cabeça aquela música Que ela viu a outra cantando E aí, ela postou Pelo amor de Deus Foi isso, Jesus Jesus volta, querido Tá voltando Volta hoje E me responde isso Pelo obsequio Jesus Pelo amor de Deus Ai, maquiadora Ai, maquiadora Coloca legenda Coloca legenda toda Toda maquiadora E tá Tá bom Ok Né? Vocês devem estar pensando Nossa Ele viajou demais Vou me desinscrever neste canal Não se desinscreve Pelo amor de Deus Se inscreve, querido Se inscreve, pelo amor Clica em inscrever Clica em gostei Comenta qualquer merda Não é verdade? Não dá nem pra comentar Tá E mete Porque Infelizmente A gente não teve Nenhum dos dois embustes Hoje no dia Graças a Deus Mas sério, gente Comenta aí Qualquer coisa Pra ajudar no engajamento Compartilha o vídeo Grava Pra vocês assistindo Ai, eu estou gravando aqui Assistindo este viado Enlouquecendo na internet Posta no stories Me marca Pra eu repostar Bios Ai, eu trago pra vocês Ah, mas Ah, uma coincidência, gente Aqui é só Né? Não quero enganar ninguém Pelo amor de Deus Mas assim Sabe aquela Shy Michelle Mas não sei o nome dela De Piranilo Laios Ela Por coincidência Também Pelo amor de Deus, gente Aqui é só Por coincidência Ela Na série Ela Colava o negócio do velho Hum, sapatona Eu sentia o cheiro do couro E ai A Camila Já tem foto com ela E ai Recentemente A Lauren Estava num lugar Que Pelo amor de Deus Gente Com coincidência Esta Chá Estava lá também E ai A Lauren Falou Nossa A minha mulher É tão fã Sua, querida Deixa eu tirar uma foto Pra mostrar pra ela E assim, gente Pelo amor de Deus É só isso A notícia Tá? Agora a gente tem a Shy Aí No meio de Cameron Porque Tanto uma Quanto a outra Tem uma foto com ela Eu não julgo Lauren Não julgo Camila Eu também sou muito fã Dessa menina Pelo amor de Deus Ah Ah, sapatona Cheiro Ah, cheiro do couro Pelo que Cheiro de pneu Queimado Carburador Furado Coração De lá Será Never be The 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 Sabe pra gente acabar o pantão de hoje? Eu tenho um negócio aqui pra dizer pra vocês Esses dias também Recentemente A Lauren tava com aquele ex-namorado dela O que, né É Hoje Namorou com ela Mas hoje Está aí Parece que noivo De um outro rapaz Ai que delícia Lauren Ai que gostoso Não é mesmo? E aí eu vim até dizendo Ah, mas ele é gay Ele é gay Ele é gay Ele não disse que ele era gay Tá, gente? E aí paz Quando um garoto Namorou uma menina Está namorando um garoto Agora Automaticamente Não quer dizer que ele seja gay Deixa eu Só pra explicar mesmo Assim Porque as vezes a pessoa não entende Se ele não disse, né Ele No caso é bi Porque ele já namorou uma menina E está namorando uma menina Mas se ele disser não, né Então assim Se ele fala Não, sou gay mesmo Tá, namoro uma menina Só de truque Aí beleza Tá bom É igual a Lauren Lauren é bi Não esqueçam disso Porque as vezes a pessoa fala Ai, mas ela é sapatona A gente chama as vezes Mas não é É bi Tá bom As vezes ela gosta, né De estar com a menina Mas as vezes ela gosta De estar com o menino Mas quem está acima de homem e mulher Camila, acabei Que a gente sabe Então assim A Lauren, né Gosta de homens e mulheres Mas Assim Né Ela prefere a Camila De todos os sentidos Eu gosto de deixar isso registrado Sabe Porque assim O B Né Na Na LGBTQ Plus Né O B não é de Britney Spears Não é mesmo O B é de bissexuais Bissexuais Existem Gente Pelo amor de Deus Não vamos pagar este mico Não é mesmo Pelo amor de Deus Né Pelo 2019 Século XX Eu sei que Né O nosso governo Não ajuda Né Um negócio Retrógrado Mas assim Não vamos ser retrógrados Também Não é mesmo Bissexuais existem Ah Ele está com um homem agora Luiz Estão comendo ele Ele não é gay Querido Quem sabe é ele Não é mesmo Mas se namorou a menina Namorou o menino Né Até então é bi Tá bom Mas agora Obviamente eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Tchau Tchau